E agora eu vim dar um pulinho aqui na unidade 203 do Village Guarani. É uma unidade que está disponível para venda e eu quero mostrar para vocês como é a configuração desse apartamento. Eu estou aqui na sala de jantar. É uma sala ampla, muito espaçosa. Aqui eu tenho a sala de TV e aqui eu tenho a varanda. Então você também pode estar integrando todos esses ambientes. Eu estou aqui no 203 e no 203 eu tenho essa vista aqui, gente. Essa vista é uma vista muito boa. Apesar de você estar no segundo andar, você está com uma vista excelente. E nada pode ser construído acima de dois pavimentos. Eu estou aqui muito próximo da piscina. É uma unidade que está disponível sim. E por ser um andar mais baixo, é uma oportunidade porque o 203 ele fica mais barato do que um apartamento que está lá no décimo andar. Então para você que é investidor, é uma unidade mais barata sim. O 203 não é uma unidade muito baixa porque nós vamos ter ali dois pavimentos de garagem, de parking. E aí depois você vem com o lazer e só depois que você começa o primeiro andar. Então o primeiro andar é como se fosse um quinto andar. E o segundo andar é como se fosse um sexto andar e você tem a vista para a praia. Você tem a vista para o mar e o custo-benefício de você ter um apartamento mais barato, com a mesma tecnologia, só que ele é um andar mais baixo. Então para você que é investidor, eu te garanto que essa é uma oportunidade que você vai ter aqui no Village Guarani. Você não precisa comprar o mais caro, você só tem que saber escolher. Então eu como consultora imobiliária te digo, para você que é investidor e quer alugar, as melhores oportunidades são os apartamentos mais baratos. Por que, Sigrid? A pessoa sempre me pergunta isso. Por que são unidades mais baratas? Não é para você morar. Agora se você falar assim, Sigrid, eu quero um apartamento para mim, aí já é outro detalhe, gente. Esse apartamento para você tem que ser com vista para o mar, porque é você que vai os incluir. Esse apartamento tem que ser maior, então eu aconselho um 3 quartos e não um 2 quartos. Agora para você que é investidor, que quer ganhar dinheiro com Airbnb, gente, o custo-benefício de um 2 quartos é muito melhor. Por que? O condomínio é mais barato, para você mandar pintar, decorar, reformar esse apartamento, é bem mais barato do que um apartamento de 3 quartos. Então você, investidor, está com a oportunidade na mão de você escolher uma unidade que fica de frente para o mar, um andar intermediário, que não é tão caro igual um apartamento lá de frente, né? E você vai comprar um custo-benefício maravilhoso. Gente, entrada parcelada, financiado diretamente com a construtora, com a companhia. Você tem tempo para pagar, então aproveita a oportunidade, me chama aqui, que eu vou fazer o melhor para você. Pode me chamar, que eu vou te ajudar. Vem realizar seu sonho, vem! Vem realizar seu sonho, vem!